Cuiabá e Flamengo, onde assistir ao vivo, horário e escalação. Nengão terá apenas um titular para esta partida. Fala, galera! Gente boa! Beleza? Tranquilo? Olha, vamos ao nosso já tradicional pré-logo, né? Um esquenta para esse final de semana. Eu sou o Wagner Lemos e vou te mostrar aí onde você pode assistir ao vivo a partida entre Cuiabá e Flamengo. Jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022 e qual será a escalação do clube mais querido do Brasil e do mundo. Meu amigo, minha amiga, o Flamengo terá uma novidade aí no banco de reservas para esta partida. Vamos trazer também a provável escalação do Mengão. Te falo já já, mas antes de ficarmos ligados no FLA, deixa eu pedir a você, meu amigo, a você, minha amiga, que está aqui no canal, ligados no FLA e ainda não é inscrito. Olha, muita gente nos visita aqui e esquece de apertar aí este botão vermelho abaixo. Se inscreva, isso nos ajuda demais aí a trazer outros conteúdos para você e te deixar mais informado. E a você que já é inscrito, meu muito obrigado. Deixe aquele like para aí fortalecer ainda mais aqui a nossa moral com o YouTube. Beleza, galera? Olha, o Flamengo entra em campo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, que está aí na zona de rebaixamento. Com 30 pontos, um a menos que o 18º colocado, o Coritiba, que tem 31 pontos. Então, esta partida aí será muito importante para as pretensões do clube em se manter na elite do futebol. Restando aí oito rodadas, contando com essa 31ª que vai acontecer. Um total aí de 24 pontos a serem disputados até o final do Brasileirão. E o Flamengo terá aí a provável escalação para esta partida. Se liga aí e veja se você gostou. Se gostou, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se não gostou, também é bem-vindo. Deixe a sua opinião aí. Ela é muito importante para todos nós. Olha, o Flamengo terá aí o goleiro Santos, o lateral Guilhermo Varela, Fabrício Bruno e Pablo Nazaga. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio, Diego, Vidal e Vitor Hugo. Everton Cebolinha, Marinho e Matheusão fazem aí a trinca ofensiva deste time alternativo do Flamengo. Matematicamente, a disputa aí ainda está em aberto, né? Mas o Flamengo está a 17 pontos atrás do líder Palmeiras, que tenta aí o seu 11º título, né? Quatro desses títulos conquistados lá na década de 60 e incorporados aí, aceitos após um pedido do Palmeiras pela Confederação Brasileira de Futebol. Sendo que, em um só ano, lá em 1967, o Palmeiras foi campeão por duas vezes em apenas um ano, né? Mas isso é um papo aí para outro vídeo, né? Fato é que o Palmeiras está bem perto, mas muito perto aí de conquistar mais um título para a sua galeria, o oitavo título do Campeonato Brasileiro. Aliás, gente, voltando ao Mengão, Varela poderá iniciar uma partida como titular do Flamengo. Parece aí que o técnico Dorival Júnior tem ouvido aqui a nossa reclamação, a reclamação aqui no canal, ligados no Flamengo. Brincadeiras à parte, né? Você pode aí conferir nossas críticas assistindo ao vídeo. Dorival Júnior fora do Flamengo em 2023? Libertadores e Copa do Brasil em risco? Olha, mas calma, galera. Antes de assistir aí este vídeo, fica conosco até o final, para que você fique mais informado aqui no canal Ligados no Flamengo. Beleza? Olha, o Flamengo vem aí de um empate em 0x0 no Maracanã contra o Internacional de Porto Alegre. E terá uma equipe totalmente alternativa com apenas o goleiro Santos do time principal. A novidade poderá vir do banco de reserva. Isso porque o técnico Dorival Júnior ficou no Rio de Janeiro para treinar aí a equipe principal. Se prepara aí, né? Para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, lá em São Paulo, contra o Corinthians. Um jogo muito importante. Então, Dorival vem dando aí muita atenção para esta partida. Então, Lucas Silvestre poderá comandar a equipe nesta partida. Ele é filho e auxiliar técnico do Dorival Júnior, né? Será aí uma chance de ouro para Silvestre, caso ele venha comandar a equipe. Que tentará somar três pontos para tentar se garantir no G4. É muito importante o Flamengo ficar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e obter aí a classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2023. Por que que eu estou falando que é aprovável, o provável Dorival vai ficar no Rio de Janeiro? Isso porque Dorival, né? Caso ele não mude de ideia e viaje para Cuiabá, poderá ficar aí à beira do campo, né? O seu filho. É aguardar para ver, Dorival vai para Cuiabá ou Dorival não vai para Cuiabá. O Flamengo soma 49 pontos, dois menos que o Fluminense e que o Corinthians, que estão à frente do Mengão, com 51 pontos. Olha a importância desta partida, também para as pretensões do mais querido do Brasil. É muito importante uma vitória sobre o Cuiabá para que o Flamengo possa lutar aí pelo G4, os quatro melhores do Campeonato Brasileiro, né? Aqui, para esta partida, né? Apita lá na Arena Pantanal o árbitro Rafael Claus, o árbitro FIFA do quadro de São Paulo. Como assistente, Danilo Ricardo Simão Manis, também o árbitro FIFA de São Paulo, e Leila Nayara Moreira da Cruz, também uma árbitra FIFA, só que lá do Distrito Federal. No VAR, comandando o VAR, teremos aí o comando da Daiane Caroline Muniz dos Santos, uma árbitra FIFA, também de São Paulo. Então, desejamos aí toda a sorte para a Daiane no comando do VAR. A partida terá início às 19h deste sábado, mas, ó, fica ligado para que você não perca aí o início da partida, hein? E sabe onde você poderá assistir a este grande jogo para o Flamengo? Lá no Premier. E pode acompanhar também nas transmissões aí por áudio, né? Nas redes sociais aqui nos canais no YouTube, e também nas demais redes, também na Flá TV, né? Então, o Mengão terá aí para esta partida apenas um titular, galera. Fica ligado, que é o goleiro Santos. E a novidade poderá ser a estreia de Guilherme Varela, finalmente, na lateral direita, teremos um teste aí para o Uruguaio, como titular, né? Sobre o comando, possivelmente, do técnico Lucas Silvestre, auxiliar e filho do técnico Dorival Júnior. Poderemos ter também, poderíamos ter também, né? Eric Pulgar, mas ele não poderá estar em campo por conta aí de uma pequena lesão. Não viajou, está se recuperando aqui no Rio de Janeiro. Em caso de vitória, né? E uma combinação aí de resultados, o Mengão poderá dormir finalmente na quarta posição. O Flamengo já está há muito tempo na quinta posição. Não consegue subir na tabela do Campeonato Brasileiro, não é uma coisa preocupante. Muita oscilação aí o Flamengo nessa fase final. Mas você acredita numa vitória do Flamengo e na classificação dentro do G4? Diz aí nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para todos nós. Olha, a partida, conforme falamos, terá início às 19 horas deste sábado. É para você ficar ligado, é para você ficar atento e não perder aí o início dessa partida, mandando boas vibrações para o Flamengo. E poderá assistir onde? No Premiere, canal fechado da TV Globo. Devemos ficar ligados, né? Pois o Mengão precisa sim ficar entre os quatro do Brasileirão. Esta é a meta do Flamengo daqui para frente. Galera, e para ficarmos ainda mais ligados, né? O árbitro Rafael Claus já apitou aí cinco partidas este ano do Flamengo. Quantas partidas? Cinco. Não são poucas. São cinco partidas. Quatro pelo Brasileirão, incluindo aí os dois Flamengo Plus e uma pela Copa do Brasil. O árbitro, né? O Rafael Claus, ele gosta de distribuir aí cartões nos jogos do Flamengo. Nessas cinco partidas, foram sete cartões vermelhos. É isso mesmo. Sete cartões vermelhos e vinte e nove cartões amarelos. São muitos cartões aí que ele aplicou nessas cinco partidas do Flamengo. No total aí de trinta e seis cartões amarelos. Mais cartões no total, né? Tanto amarelos quanto vermelhos. Mais de cinco cartões por partida, né? Se não me engano. São muitos cartões, né? O Rafael Claus tem se mostrado aí um árbitro com pouca paciência para reclamações de dentro de campo. Então, os jogadores precisam ficar ligados, precisam ficar aí atentos a esta arbitragem para que não venhamos aí a perder jogadores por cartões vermelhos e dificultar ainda mais a partida do Flamengo e a possibilidade de chegar mais próximo aí do G4. A equipe comandada, possivelmente, por Lucas Silvestre terá de ficar ligada para não amarelar ou expulsar nenhum jogador. Então, galera, ó, consciência. A você que gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu aqui, tá perdendo tempo. Fique ligado, ó. Se inscreva. Deixe também o seu like. Ative o sininho das notificações para que você possa receber aí vídeos novos aqui do canal. Galera, não moshque, não fique moscando. Se inscreva no canal, nos dê aquela moral aí para que possamos também crescer aqui no YouTube. Beleza? Olha, fique ligado que tem também aí um recadinho só para você no final desse vídeo. Beleza? Olha, galera, um bom final de semana, um abraço e, olha, vamos torcer muito aí para o Mengão obter mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Tchau, fui! Meninos, vocês que estão perguntando quais são as ervas para o chá secreto, está aqui no nosso e-book. Tchau, 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 tchau.